O esforço de prever é muito grande e muito complicado. E tomar as justas precauções é quase impossível. Sim, tem que reconhecer. É um grande esforço, mas instantâneo. O esforço que dura pouco tempo. Que dura pouco tempo. Depende da maneira como você observa. Não venha com as suas histórias. Agora, eu me lembro bem daquilo que você me disse outro dia. De que dois fenômenos simultâneos para um observador tem que... Você é melhor do que eles. Você sabe dizer coisas lindas. Fale comigo nisso. Quer que eu passe uma exibição para lhe agradar? Eu vou fazer acrobacias, hein? Liz continuou em silêncio. Fando executa uma série de exercícios que são uma mistura de balé, palhaçadas e gestos de bêbado. Por fim, sustentando-se sobre uma perna, une o joelho da outra com o doivelo, enquanto que com a mão do mesmo braço ele faz caretas, colocando o polegar na ponta do nariz, enquanto grita entusiasmado. Olha como é difícil, Liz! Olha como é difícil! Liz continua calada. Fando, em silêncio e abatido, termina seu número, vai até Liz e dá uma volta em torno dela, cheio de tristeza. Silêncio. Sim. Ela é muito bonita. Abaixem-se. Pra vê-la por baixo, em perspectiva. Me dá em amor, de cócoras, olha Liz. Fando continua colocando-a em diferentes posições. Vem aqui. Os senhores vão ver como é bonito. Os dois homens se aproximam do caminho. Olhem que pernas bonitas. E como o pano de sua combinação é suave. Você correu muito. Eu estou muito depressa. Sua rapidez não me fez bem. Eu já lhe disse isso. É verdade, Liz. Me perdoa. Você sempre me pede perdão, mas nunca me leva em consideração. Você inventou de me deixar nua toda noite na estrada e sem dúvida é por isso que eu estou doente. Mas eu fiz isso pra que avisem os homens que passassem. Pra que todo mundo visse como você é bonita. Fazia muito frio e eu estava tremendo. Ai, pobre Liz. Mas os homens a olhavam e ficaram muito felizes. E é claro, depois deviam ter seguido o caminho com mais alegria. Eu me sentia muito só e com muito frio. Mas eu estou do seu lado, você não me viu. Parabéns! Ah, eu acho que é muito diferente. Eu sempre fui sendo muito bom, sabe? Ter uma outra leitura do texto, sabe? Quando eu creio é da vontade que paneliza. Assim, a gente tinha uma concepção e sempre foi totalmente diferente, sabe? Ou mesmo quando a gente pensou no texto, a gente leu o outro, eu achei muito divertido já pensar nessa leitura de um modo diferente, não apenas como uma leitura, mas como uma apresentação. Um desafio mesmo, né? Pra gente, assim. É um desafiador. E essa questão da apresentação e não leitura, pra mim, na hora que eu estava ali dentro, era como se eu tivesse sentido tudo o que acontecia mesmo no espetáculo. Foi muito difícil separar, senão eu consegui. Foi uma coisa bem... Só a gente investiu mais na questão mais adulta do espetáculo. Por mais que a gente queira experimentar novas coisas, né? Na leitura, diferente do espetáculo, as sensações, o clima que a gente tenta trazer é o mesmo, né? Tanto na leitura quanto no espetáculo. E fazer a leitura dessa forma, diferente, buscando essas outras possibilidades que o texto nos dá, é muito interessante. Até porque a gente busca coisas que acabaram não... A gente buscou pra leitura hoje situações que acabaram não entrando na concepção do espetáculo. Em estreia e nas outras apresentações que tivemos. Então, trazer essas coisas pra leitura é uma possibilidade que foi bastante interessante pra gente. Desafiador, na verdade. E essa coisa, assim, de que... Porque o texto tem muito... Ele tem um humor muito dúbio, né? É um humor muito... É sutil, mas ele é cáustico, assim. É um humor negro, quase. E a gente... Eu notei, pelo menos, que se perdeu um pouco do lado cômico. Porque, na verdade, com a ação, né? Em cena e com a ação, você acaba fazendo coisas que o público, né? Tinha um choque muito maior, assim. De uma hora, eles estão rindo e daqui a pouco pá, sabe? Já chega num extremo de violência. Mas foi muito interessante a reação das pessoas, assim. E são tempos, com alegria das rubricas. São tempos diferentes. A gente aproveita de formas diferentes. Falando em cômico, não que o espetáculo seja uma comédia ou seja infantil, mas ele tem essas situações... Trage cômicas, assim. Acho que uma coisa gostosa. Absurdas, na verdade. A gente é um manifesto da Rabaul, né? É um ambiente surto. É um ambiente surto. É um ambiente surto, né? Que a gente... Eu adoro fazer o Pausa, né? Acho que, assim, é um trabalho... Uma proposta interessantíssima do pessoal do Pequeno Homem. É um ambiente diferente. É um ambiente diferente. Tirar o teatro do teatro, sabe? Levar pra um lugar totalmente alternativo. É uma iniciativa que eu admiro muito, assim. Tchau. 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 Obrigado.